Depois de uma repercussão negativa, não apenas aqui na capital, mas em todo o interior do Amazonas e também na Assembleia Legislativa do Estado, o governo decidiu suspender o abono nos salários dos secretários de Estado e também nas autarquias. O reajuste chegava a 100%. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Márcio Azevedo. O decreto, que aumentava em R$ 14 mil, o salário de secretários, subsecretários e presidentes de fundações e autarquias do Estado, foi revogado ontem à tarde pelo governador Amazonino Mendes. A pressão popular e dos deputados da Assembleia Legislativa foi tanta que ele não se sustentou nem 10 dias. Lembrando que o decreto foi assinado no dia 9 deste mês. Segundo o governador, lá quando concedeu esse reajuste, o motivo era para que eles não se envolvessem em escândalos, como o segundo governador aconteceu com outros secretários de governos passados. No entanto, essa justificativa não se consolidou e aí o governador teve que rever a sua decisão poucos dias após ele conceder um reajuste de menos de 30% para os professores. E agora os secretários voltam a receber mensalmente R$ 13.500 de salário. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados sobre o sarampo em Manaus. Já são 16 casos confirmados da doença. Aqui na capital, as campanhas de vacinação continuam. Mas, olha, é preciso estar atento a uma série de contraindicações. Veja na reportagem. Nos postos de saúde, a procura pela tríplice viral aumentou. A gente se preocupa, né, com os alertas que estão ocorrendo pela cidade. Larissa trouxe o filho de um ano para tomar a segunda dose da vacina. Na minha infância eu tive sarampo e eu não quero que aconteça a mesma coisa com o meu filho. A melhor forma de se prevenir contra o sarampo é a vacina tríplice viral, que também combate a rubéola e a cachumba. Mas é preciso estar atento a algumas contraindicações. Por exemplo, grávidas, pessoas que têm alguma doença que baixa a imunidade e crianças alérgicas a ovo só podem tomar a vacina com uma dose controlada e acompanhamento médico. Já quem faz quimioterapia precisa esperar três meses depois da suspensão do tratamento para tomar a vacina. No caso dos transplantados de medula óssea, essa espera pela imunização é de pelo menos dois anos. É mais seguro vacinar num ambiente controlado, dentro de um ambiente hospitalar, sob supervisão médica, do que a pessoa ficar exposta ao vírus que possa causar a doença. Enfim, as contraindicações formais existem, mas o risco de não se vacinar também existe. Segundo este infectologista, apenas 15% dos pacientes que tomam a vacina apresentam reações adversas, as quais surgem no período de 5 a 12 dias depois da vacinação. Vão ter febre, vão ter dor no local da aplicação da vacina, vão ter a formação de um nódulo, que a gente chama de enduração, que se resolve com compressa fria. E tem aquele período que é o mais perigoso, que é entre o quinto e o décimo segundo dia. Convulsões, convulsões febris são também possíveis de se acontecer nesse período. Hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou os dados atualizados sobre o sarampo. Já são 16 casos confirmados. 12 são crianças de 6 meses até 5 anos, o que corresponde a 75% dos infectados aqui na capital. Em Manaus, cerca de 211.700 crianças estão na faixa etária prioritária, ou seja, precisam tomar a dose extra da vacinação. Com exceção daquelas que receberam uma dose da tríplice viral em um período menor que 30 dias. A expectativa é imunizar pelo menos 95% desse grupo. Por isso, o Ministério da Saúde disponibilizou 250 mil doses. Por isso, mais uma vez, reforça a necessidade da campanha nessa faixa etária. Apenas quatro adultos foram diagnosticados com a doença. Três entre 20 e 25 anos e um com 45 anos. Outros 196 casos suspeitos seguem a investigação aqui na capital. Qualquer caso notificado que ele é suspeito, inicialmente acontece o quê? A notificação do caso, acontece a investigação desse caso, o bloqueio dos comunicantes, ou seja, se rastreia todas as pessoas que no período da transmissibilidade a pessoa teve contato. A Zona Norte ainda lidera o registro de possíveis casos de sarampo. Por lá e em toda a capital, a vacinação é intensificada. Agora a gente fala de futebol feminino. O Iranduba se prepara para a estreia no dia 25 deste mês no Campeonato Brasileiro. Esse ano o time vem com novidades no elenco. E olha, promete chegar forte na disputa pelo título. Quando o Hulk da Amazônia está em campo, apoio da torcida não falta. E é nesse clima de entusiasmo que as meninas do Iranduba se preparam para o brasileiro. O time colocou o Amazonas no radar nacional do futebol. O time do Iranduba vem totalmente diferente para essa temporada. São nove reforços. Sete meninas que chegaram para estrear e duas que retornaram. As novas atletas estão muito bem inseridas dentro do grupo. Algumas delas já se conheciam, onde facilitou o nosso dia a dia aqui também. Eu também conheço algumas delas já. Uma das novidades é a meia atacante Amanda Brunner. Ela veio do Corinthians. No currículo, o título e a artilharia da última Libertadores da América. As expectativas são as melhores, né? Casa nova, né? Clube novo. Então a gente espera sempre fazer um bom trabalho. E aqui não é diferente. No último brasileiro, o Hulk ficou na quarta colocação. Perdeu para o Santos na semifinal. Esse ano, a volante Jennifer garante que vai ser diferente. A gente sempre almeja o título, né? Sempre isso é possível. Ano passado não foi possível, mas cada ano a gente quer buscar mais. E esse ano não vai ser diferente. Nas duas primeiras rodadas do campeonato, o Iranduba vai ter o desfalque de cinco atletas convocadas para a Seleção Brasileira Sub-20. Estamos muito felizes por elas, né? Porque é um reconhecimento do trabalho delas, de estarem servindo a Seleção Brasileira. É um sonho de qualquer atleta. Então, assim, a gente está muito bem servido com as atletas que nós temos também aqui, que vão corresponder à altura. Mas é claro que fazem falta, porque são atletas de muita qualidade, de muito potencial. A estreia no campeonato será fora de casa, no dia 25 de abril, contra o Kinderman de Santa Catarina. O primeiro jogo em casa vai ser na segunda rodada, contra o Esporte de Recife, no dia 3 de maio, na Arena da Amazônia. E a gente deseja boa sorte às meninas. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto